Mas quem é saber, mas quem é saber, que tá mexer bem, que tá mexer bem Não tem pra ninguém, de Donald tá sem, viu com toda a gang E ela é só goição de centare, 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 centare E ela é só goição de centare, 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 centare E ela é só goição Cara nunca vem sendo aqui, bota mais risk aqui Enquanto você remode esse burro e mil dá pra sair aqui um cuxi Tá todo armado hoje vai levar Com esse flow tipo Vou te dar Mexa essa bunda na minha cara Break, break, break Despediço, gala nesse muri Drink, drink, drink Eu tô nesse jogo a fazer A trick, trick, trick Milho a base dessa shit Foco a fazer o dream Mas quem é saber, mas quem é saber Uh, que tá mexer bem, que tá mexer bem Uh, não tem pra ninguém De dono tá sem Uh, viu com toda a gang E ela é só gostando de sentar e sentar e xê Sentar e xê, sentar e xê, sentar e sentar E ela é só gostando de sentar e xê, sentar e xê Sentar e xê, sentar e xê, sentar e sentar E ela é só gostando de... Uh, mas quem é saber, tá vindo a gridir Com esse rabo todo na minha cara, mas não, uh Manda calma aí, olha que eu estou free Faz desse corpo de tram, trampolim Eu sou manado, sou body, se não mexer já não vale Teu corpo parece o tsunami, vem rebentar com meu body Vem provar, bebê, já estou a perder o radar Meu pão com frangue e tê, nesse bruxo eu tiro só sal Uh, mas quem é saber, mas quem é saber, uh Que tá mexer bem, que tá mexer bem Uh, não tem pra ninguém De dono tá sem Uh, viu com toda a gang E ela é só gostando de sentar e xê, sentar e xê Sentar e xê, 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 ele é só gostando de... Mini, esses rappers ruiz, são mini Não a zona onde eu passo e não o mini Quês me subir, vem na montanha, faz o pini O game tá mini, o game tá na mão Não vem brincar comigo, brinca com a mini O teu combo aqui, mini Queres falar de mim, previne, tô a te matar aqui, crime E cago para esses comentários, like a vrum vrum, estás a ver, vum E cago para esses comentários, mano já fui, vê se faz um Tembo é pra ter daqui, isso não é Disney Tô no modo rato, estás no piquíni Tudo que vem de ti, bro, é mini Tô a dar-me até faquim, disse ai é mini Disse o meu mambo é good, e o teu é mini E essa raiva de mim, racine 500 mil no meu vídeo, racine A sacar fácil, esses ruiz, saco mini Esses rappers ruiz, são mini Não a zona onde eu passo e não o mini Quês me subir, vem na montanha, faz o pini O game tá mini, o game tá na mão Não vem brincar comigo, brinca com a mini O teu combo aqui, mini Quês falar de mim, previne, tô a te matar aqui, crime E cago para esses comentários, like a vrum vrum, estás a ver, vum E cago para esses comentários, mano já fui, vê se faz um N.B. Music N.B. Music